Um dia eu vou te esquecer Mas fica aqui por enquanto Beijando, cuidando Enquanto eu vou desapegando Vou desgostar de você Mas num momento ainda não Calma que passa Só vai demorar alguns anos Como é que eu vou dizer Que eu te esqueci sem te esquecer Pior, isso eu nem posso prometer Te amar é o erro Que eu nunca vou me arrepender Esquece! Me esquece! A gente briga, mas cresce e vou ver Me esquece! Na cama não tem melhor que você Me esquece! Essa ideia de me esquecer Me esquece! A gente briga, mas cresce e vou ver Me esquece! Na cama não tem melhor que você Me esquece! Me esquece! Essa ideia de me esquecer Pode esquecer Um dia eu vou te esquecer Mas fica aqui por enquanto Beijando, cuidando Enquanto eu vou desapegando Vou desgostar de você Mas num momento ainda não Calma que passa Só vai demorar alguns anos Como é que eu vou dizer Que eu te esqueci sem te esquecer Pior, isso eu nem posso prometer Te amar é o erro Que eu nunca vou me arrepender Esquece! 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 A gente briga, mas cresce e vou ver Esquece! Na cama não tem melhor que você Esquece! Dessa ideia de me esquecer Esquece! Esquece! A gente briga, mas cresce e vou ver Esquece! Na cama não tem melhor que você Esquece! Esquece! Dessa ideia de me esquecer Pode esquecer Só não esquece que eu sou teu fã E que eu te amo